Sejam bem-vindos, eu sou o Jagger e estou aqui com mais um vídeo de Brawl Stars. Galera, é o seguinte, bora fazer umas jogatinas de Oprimo aí, estou muito com vontade de jogar de Oprimo, então vou tentar achar uma parte aí e vamos ver qual é que é e eu já volto. Então é isso aí galera, encontrei uma parte aqui, estou fazendo uns testes aqui com o gravador do iOS galera, para ver qual é que é porque ele grava bem bom inclusive. Então bora lá, eu estou de Oprimo, vamos se esconder aqui, eu estou cabante com o Bonitos aqui, estou com o Liam e estou com o Monster, vamos ver o que a gente faz aqui né galera, pegar os caras desprevenidos aqui né, vamos lá. Nossa, vai morrer filhão, morreu, antes ele do que eu. Nossa, vou pegar os dois juntos aqui ó. Não tem conversa não, sai fora. Sai fora que é nóis mano. E eu estou fazendo uma gravação totalmente diferente galera, eu não estou acostumado a fazer isso, eu uso um programamento que chama OBS para gravar. Aí agora eu estou... Vamos matar esse aqui ó, não vamos deixar ele pegar nada não. Aqui ó, vamos nele aqui ó. Nossa, os caras trançando aqui velho. Não acredito. Não acredito. Vamos dar aqui, nossa, o Crow ali está batendo demais, demais com força velho. Não vou avançar não, estou com quatro, vou voltar né velho. Mas vou ficar no matinho aqui, porque você sabe que nós é matinho né velho. Vamos pular nela aqui ó. Vamos matar ele aqui também velho. Nossa, jogando muito, jogando leve velho. Morri. Meu Deus. Então, estou fazendo uns testes aqui galera. Porque ele grava melhor, eu gravo, geralmente eu gravo tudo junto. Sabe, eu pego, tem um programinha que chama OBS, eu gravo ele todo junto. Vamos botar nela aqui ó. Para dar o... Sacrimosidade né. E aí agora eu estou, o que eu estou fazendo galera? Eu estou gravando tudo separado. O áudio do vídeo, de tudo, tá ligado? Deixa eu acertar aqui ó, foi Star Player. Deixa eu me arrumar aqui também né galera. Porque agora vocês estão me vendo. Não, não estão me vendo igual, não estão me vendo diferente. Vitória galera, então bora para a próxima aí. Vamos ver qual é que é hein. Ó, first win aí e é nóis. Já volto. Vamos de novo aí, mesma formação cara. Estou com o Crow. Cara, eu quero muito o Crow. Amanhã, amanhã é domingão hein galera. Amanhã eu vou fazer a abertura aí. Vai ter uns 3 e 500 de gold mais ou menos até lá. E aí talvez eu abra duas big box. Eu quero porque quero o Crow galera. Se não tiver o Crow, eu não estou feliz velho. Eu não sei o que eu faço aqui. Vamos lá. Vamos pegar o Dylan aqui e maquiei ó. Desculpa. Bom. Tentei. Nossa. Eu tenho que ir para o outro lado ali galera. Vamos matar aqui. Uh, matei, matei, matei. Boa capila. Aí eu vou pegar esse Dylan aqui ó. Vou pegar esse aqui ó. Boa, peguei. Nossa. Vou pegar esse KT aqui ó. Ela vai lutar em mim cara. Que eu estou ligado. Que eu estou ligado que ela vai entrar. Nossa. Meu Deus. Pega ali, pega ali, Lilian. Boa, boa, boa. Boa garoto. E foge fi. Foge como não houver essa manhã. Porque na realidade não há. Meu Deus. Vamos pular aqui na galera. Piii. Meu Deus. Toma essa, trapizumba. Matando geral, velho. Vamos proteger a galera aqui. Vitória de novo. Nossa. Jogando leve a galera, hein. Meu Deus. Então, eu estou gravando galera. Porque eu quero ver qual é que é, né. Bora para a próxima aí então. Eu gravo tudo juntinho. Então aí é difícil, né. Vou falar um negócio para a senhora. Que não é fácil não. Bora lá então. Mema formation galera. Vamos descer bala. Só que agora eu vou para o lado esquerdo. Não vou mais para o lado direito. Porque eu acho que o lado esquerdo é mais fácil para eu conectar. Não, os dois lados são iguais. Eu acho. Para eu conectar lá na grama deles, tá ligado? Olha esse crow aqui. Vou pegar ele. Toma essa crow. Boa, cabelo. E agora eu pego uma vida aqui e mato esse cara aqui, ó. Dig puff. Dig puff. Ah, morri. Meu Deus. Mas tudo bem, tudo bem. Que importante é ter saúde. Nossa, vou estar lá na galera, hein. Vou jogar super lá. Ah não, já superzou. Vamos soltar aqui nele, ó. Não quero nem saber, velho. Vamos lá, Dig puff. Boa, cabelo. Essa já está mais difícil, hein, galera. Espero que esteja gravando tudo certinho, hein. Porque nós estamos onando aqui, cara. Se não estiver gravando, eu vou ficar triste. Capaz que não grave também, né? Será que eu botei para gravar, velho? Essa é uma pergunta que eu gostaria de me fazer. Será que eu pus para gravar? Nossa, estou no meio de todo mundo, velho. Eu não posso ir no meio de geral. Mas já estou quase que a super de novo. Nossa, na hora que pegar a super, o bicho vai pegar, hein. E aí? Vem aí. Não? Tá, já sei onde eu vou, cara. Vou naqueles dois ali, ó. Eu vou no War, não sei o que lá ali, ó. Vamos ver o que a gente faz aqui, ó. Pulei nos dois. Pum! Boa. Não avançamos muito, não, amigão. Ih, eles vão ganhar. Ah, meu Deus. Mata alguém, por favor. Tem que ter uma derrota, né? Senão não sou eu. Fala aí. Perdemos. Meu Deus, perdemos! Não! Bom. Foi bom, galera. Não foi ruim, não. Bora para a próxima, então. Vamos ver se dá tempo, né? Agora eu não consigo ver quanto tempo eu tenho de cada... Esse é um problema, velho. Mas tudo bem. Bora lá, então, a próxima. Vamos lá. Vamos ver qual é que é. A galera tá pegando firme aqui. Deixa eu fechar. Eu tenho uma gaveta aberta. Isso que tá dando azar, cara. Quando tem uma gaveta aberta na tua casa, fecha a gaveta, desvira o chinelo. Isso aí dá azar no game, galera. Vamos lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Espero que esteja tudo gravando. O áudio eu tô vendo, o vídeo eu tô vendo. Mas o jogo eu não tô vendo. Não, filho. Eu sou um... Eu sou um... Tá de brincadeira, né? Que sacaninha, mano. Eu sei que eu tô gravando com o áudio aqui do jogo, mas eu tô sem o áudio. Eu preciso colocar um fone de ouvido ou alguma coisa pra eu escutar, né? Pra ser mais super sincero com você. Pra ser sincero, eu espero de você. Mais do que educação. Olha o desespero, olha o desespero Olha o desespero Olha o desespero Vem cá, recaldoso Vem cá, vem cá, por favor Pulei Vem cá, vem cá, por favor Ai meu Deus, não morre não, gente Por favor Olha, quase Vamos ganhar de novo aí, galera E é isso aí, mano, por um momento eu fiquei com Receio, mas jogar de Elprime É muito bom, né, velho É muito bom, faz tempo que eu não jogava de Elprime E agora ele tá fudando, né, velho Vocês tão ligados, né, que agora o bicho pega É isso aí, galera, vitória Muito fácil, muito easy E é nóis, ainda foi Star Player Então é isso aí, galera Se você curtiu, deixa seu like, tem vídeo de Brawl Stars Todos os dias, e é nóis, valeu, obrigado Espero que você tenha gostado Eu tô, não sei se eu vou colocar overlay ou não Mas é isso aí, valeu, falou Aquele abraço Então é isso aí, gente, meu Deus E aí, a próxima